Então, sejam todos muito bem-vindos àquela que é a última semana do 2º Curso de Verão na Literatura, Humanismo e Cosmopolitismo, que é um curso organizado pelo Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta e que, na presente edição, tem sido dedicado a discutir o tema da distopia. Esta é a sessão número 11 deste 2º Curso de Verão e, sem mais demoras, apresento-vos o convidado e o tema desta sessão. António Carvalho é licenciado em Filosofia, mestre em Sociologia pela Universidade de Coimbra, doutorado em Sociologia pela Universidade Exeter e professor da Universidade de Coimbra. Tem estado envolvido, enquanto investigador e enquanto coordenador, em alguns projetos muito interessantes, dos quais toma a liberdade de destacar o projeto Deepen, Deepening Ethical Engagement and Participation in Emerging Nanotechnologies, também o projeto Honest History of Nuclear Energy and Society ou, mais recentemente, o projeto Tropo, ontologias do antropoceno em Portugal, movimentos sociais, políticas públicas e tecnologias emergentes. No dicionário Alice, um dicionário que é um projeto do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, assinou justamente a entrada de distopia e eu daqui a pouco vou disponibilizar-vos a todos essa entrada no chat para que todos tenham acesso. A apresentação que hoje nos fará tocará com certeza alguns destes temas que tem explorado nas suas investigações e terá por título Antropoceno, Tecnologia e Distopias Climáticas, o caso da geoengenharia. Muito bem-vindo, temos muito gosto de recebê-lo e a palavra é a sua. Boa tarde, em primeiro lugar gostaria de agradecer ao Dr. Bruno Venâncio pela apresentação, mas principalmente pelo convite para integrar-se no curso de verão em Literatura, Monismo e Cosmopolitismo, Centro de Estudos Globais, Universidade Aberta. Como já foi referido, esta apresentação tem tido Antropoceno, Tecnologia e Distopias Climáticas, o caso da geoengenharia, e surge no seguimento de um projeto de investigação chamado TRUP, Ontologias do Antropoceno em Portugal, Movimentos Sociais, Políticas Públicas e Tecnologias Emergentes, que coordenei no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra entre 2018 e 2022. Esta apresentação em particular baseia-se no artigo científico que já foi publicado em 2022 com a minha colega Maria Nevequinto, este artigo encontra-se em acesso aberto e no final da apresentação irei partilhar o link do artigo. Bom, o Antropoceno, portanto, é uma época geológica proposta para ilustrar a indiciabilidade entre atividades humanas e transformações à escala planetária, como por exemplo a relação entre processos de industrialização e as alterações climáticas. No âmbito do projeto TRUP, foram abordados uma série de estudos de caso que configuram distintas formulações ontológicas do antropoceno, como por exemplo a transição energética à escala nacional, movimentos sociais para fazer face às alterações climáticas, como é por exemplo o caso da retransição, assim como controvérsias contemporâneas no contexto português, como é por exemplo o caso presente da mineração de lítio, ou até a construção de megacentrais fotovoltaicas. A apresentação de hoje centra-se, no estudo de caso, acerca de participação pública com tecnologias emergentes para fazer face às alterações climáticas, designadas enquanto geoengenharia. A geoengenharia é frequentemente definida como uma intervenção deliberada em larga escala no sistema climático da Terra, a fim de moderar o aquecimento global, visando dissociar o clima das emissões cumulativas de óxido de carbono da humanidade. Existem duas principais formas de gestão de engenharia, a gestão de radiação solar e a remoção de óxido de carbono. A gestão da radiação solar habitualmente tenta combater as alterações climáticas, alterando o óleo da Terra, refletindo a radiação solar de volta para o espaço e assim ardefecendo o planeta à superfície. Já a remoção de óxido de carbono visa remover diretamente o dióxido de carbono da atmosfera, aumentando a capacidade de consumidores de carbono naturais ou artificiais, como por exemplo oceanos, florestas, reduzindo assim a concentração de dióxido de carbono. Atualmente existem projetos sobre geoengenharia, projetos de investigação sobre geoengenharia pequena escala, incluindo até um projeto liderado por David Keith na Universidade de Harvard, que se chama Chateau Sphere Controlled Perturbation Experience, ou SCOPEX, em que David Keith e uma série de colegas tinham, por exemplo, como objetivo recentemente realizar uma série de voos, bolões experimentais, para testar a capacidade de arrefecimento da radiação solar na Suécia, em junho de 2021, pois esta iniciativa acabou por ser cancelada, devido à oposição de ambientalistas, cientistas, também comunidades indígenas. Em relação a projetos atuais de remoção de dióxido de carbono, existe, por exemplo, uma empresa suíça chamada Climeworks, que desenvolveu uma tecnologia de captação de dióxido de carbono capaz de armazená-lo em informações geológicas. Outras técnicas são a engenharia, por exemplo, uma técnica que se chama bioenergia com captura e armazenamento de carbono e também técnicas ligadas à refluxinação. Tipo, a bioenergia com captura e armazenamento de carbono, captura e armazena o dióxido de carbono resultante da combustão da miomassa, removendo permanentemente a atmosfera. Depois existem também projetos de arborização, como, por exemplo, um projeto de arborização da cooperativa ariana, na Índia, ou até o projeto da bacia hidrográfica de Guangxi, na China, que contribui para aumentar a capacidade de sumidouro de dióxido de carbono atmosférico através da fotossíntese. Existem propostas particularmente controversas sobre a engenharia, propostas futuristas, em discussão, muitas vezes roçam as fronteiras e problematizam as fronteiras entre realidade, ficção futura, incluindo, por exemplo, construção de estudos espaciais ou até manipulação genética de plantas para aumentar a sua capacidade de mover dióxido de carbono na atmosfera. E, obviamente, isto tem gerado preocupações éticas, não é, competenciais desenvolvimentos de engenharia e também a sua ligação com temas altamente distópicos, que levaram, por exemplo, recentemente ao desenvolvimento de cinco princípios éticos de parte da Universidade de Oxford para a Governação de Geo-Engenharia. Então, nos debates académicos sobre o antropoceno, a Geo-Engenharia muitas vezes aparece-nos aqui como uma espécie de uma solução tecnológica hipermoderna, que levanta, de facto, preocupações ético-políticas, nomeadamente a expansão de uma origem moderna, extrativista, instrumental para novas fronteiras, como, por exemplo, a estratosfera, os oceanos, os espaços, etc. Então, de acordo com a Alvater, a Geo-Engenharia pode ser entendida quase como uma tentativa de controlar os sistemas terrestres para combater, ou pelo menos produzir, aquilo que são as consequências negativas da descentralização capitalista, a última análise, as consequências negativas da própria modernidade, em vez de se enfrentarem às causas profundas da crise climática, associada a sistemas socioeconómicos, políticos, culturais e até, de certa forma, filosóficos. Então, segundo esta linha de pensamento, para Onisilav Shurzinski e uma série de colegas publicaram um artigo interessante em 2013, em que argumentam que a Geo-Engenharia, especificamente uma técnica de Geo-Engenharia ligada à gestão de radiação solar, é uma tecnologia inerentemente política, uma tecnologia que favorece certos padrões sociais, de relações de poder, comprometendo aquilo que seriam processos democráticos de resposta à crise climática. Portanto, aqui uma aliação com um artigo publicado pelo Langdon Wiener, numa revista chamada de Ilda, de 1980, acerca de se os artefatos têm políticas. Portanto, aqui uma preocupação, de facto, muito grande com as questões éticas, políticas ligadas à Geo-Engenharia, que depois também se manifestam na tentativa de envolver as populações, portanto, cidadãos, na constituição daquilo que geralmente designam como sendo éticas leigas à imagem de outras tecnologias emergentes. Por exemplo, o caso da Nanotecnologia, que já foi também aqui mencionado um projeto por parte do Dr. Bruno Venantes, que era o projeto DIPAN, que em Portugal levou a cabo, a partir de 2008, uma série de exercícios de participação pública com Nanotecnologias, também na Universidade de Coimbra. Então, ao longo da última década, uma série de tentativas de envolver o público na discussão de técnicas de Geo-Engenharia, por exemplo, realizando-se grupos de discussão, entrevistas, as reformas de liberação, algumas delas particularmente experimentais, por exemplo, a Royal Society do Reino Unido, em 2009, e também o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas em 2012, produziram relatórios sobre Geo-Engenharia e, mais recentemente, o Conselho Europeu de Investigação financiou também um projeto sobre Geo-Engenharia, sobre as dimensões ambientais, integridades sociais legais e políticas da gestão da radiação solar e da remoção de óxido de carbono. de apresentar, de facto, este tema tem grande relevância institucional, científica, e há uma preocupação política em incluir públicos nos debates éticos sobre estas tecnologias que, de facto, têm contornos áudios tópicos, nomeadamente algumas das suas formulações. Então, o envolvimento amontando, portanto, enquanto estas tecnologias estão a ser desenvolvidas, aquilo que na literatura, às vezes, dizia como upstream engagement, portanto, o envolvimento amontando com tecnologias emergentes, como nanotecnologias, biologia sintética ou Geo-Engenharia, é considerado fundamental para problematizar potenciais implicações sociais, políticas, éticas. E a Geo-Engenharia, devido à sua natureza emergente, controversa, isto também futurista, é muitas vezes considerada como um estudo caso ideal para se levar a cabo este envolvimento público amontando, portanto, enquanto se idealizam, se imaginam potenciais elementos científicos sobre estas técnicas. No entanto, e apesar do seu carácter controverso, o envolvimento público em Geo-Engenharia não é relativamente escaso. Por exemplo, em 2018 só existiam 30 estudos empíricos, no caso das ciências sociais, sobre percepções públicas de Geo-Engenharia, portanto, aqui em Portugal, este projeto que já mencionei, o projeto de Tropo, na Universidade de Coimbra, foi o primeiro projeto a levar a cabo, que eu tenho conhecimento, participação pública sobre estas tecnologias, mas sei que neste momento, no Instituto de Ciências Sociais, a professora Ana Licares está também envolvida num estudo sobre a participação pública de tecnologias de remoção de dióxido de carbono. Portanto, para além disso, o tipo de investigações que são realizadas sobre a participação pública com Geo-Engenharia, estas investigações ainda estão limitadas graficamente, portanto, a maior parte destes estudos são conduzidos naquilo que habitualmente chamamos como norte global. Então, a pesquisa sobre potenciais dimensões éticas, sociopolíticas da Geo-Engenharia, muitas vezes acaba por escolher populações do global. Portanto, apesar de ser argumentado frequentemente que estas populações são eventualmente as mais afetadas não só pelas alterações climáticas, mas também pelas próprias ou potenciais tecnologias de Geo-Engenharia, não é? Tendo em conta debates atuais que estão a ocorrer sobre a questão do colonialismo climático, não é? Que é a forma como os custos da gestão de crise climática e da própria transição energética, que muitas vezes são delegados para países semiféricos, semiperiféricos e também para o sul global. Por exemplo, um exemplo aqui em Portugal é a questão da mineração de lítio, que é muitas vezes apontada como um exemplo de colonialismo climático no sentido em que os países da Europa Central delegam para os países semiperiféricos, para o caso de Portugal, a mineração destes minérios, neste caso de lítio, que são necessários para construir baterias dos carros elétricos, neste contexto de transição energética, não é? Que agora assumo contortes quase dogmáticos. Apesar de, de facto, existirem investigações sobre Geo-Engenharia em diferentes contextos geográficos, especialmente no norte global e também sobre diferentes aplicações de Geo-Engenharia, não só estão de radiação solar, mas também são de dióxido de carbono, existem uma série de pontos de vista comuns que habitualmente aparecem na literatura sobre participação pública com esta temática. Portanto, quatro, existem quatro padrões recorrentes que frequentemente aparecem. Portanto, um ligado àquilo que é um desconhecimento geral, depois a percepção da Geo-Engenharia como uma técnica particularmente arriscada, depois também, em terceiro lugar, a Geo-Engenharia como uma solução do último recurso, portanto, muitas vezes relacionada com a hipótese do risco moral, já irei explicar o que é que isso significa no contexto dos debates sobre Geo-Engenharia, e depois também há uma preferência geral por outras políticas climáticas. Portanto, uma primeira tendência de respeito àquilo que habitualmente é um desconhecimento geral sobre Geo-Engenharia, portanto, conhecimento público limitado sobre estas tecnologias, por exemplo, segundo três autores, Mercer, Keith e Sharp, realizaram a primeira pesquisa internacional em larga escala sobre a percepção pública de Geo-Engenharia nos Estados Unidos, Canadá e no Reino Unido, em 2010, só 8% das pessoas entrevistadas é que conseguiam definir a Geo-Engenharia. Depois, na Alemanha, em 2015, também se confirmou esta tendência, portanto, reconhecendo-se que a percepção pública da Geo-Engenharia também permanecia bastante baixa, e portanto, argumenta-se que esta dimensão de ignorância e desconhecimento tem um papel significativo nas discussões leigas sobre este tema. Portanto, o que acontece muitas vezes é que os participantes, as participantes, muito frequentemente, realizam analogias ou comparam a Geo-Engenharia com tecnologias mais familiares, enfatizando-se sobre ignorância, desconforto, argumentando também que a investigação sobre este tema parece incerta, e muitas vezes questionam-se os próprios cientistas terão conhecimentos suficientes para justificar estas intervenções ligadas à Geo-Engenharia. Depois, um segundo padrão de respeito à percepção pública da Geo-Engenharia como sendo algo particularmente arriscado. Portanto, em relação àquele estudo que foi realizado na Alemanha em 2015, descobriu-se que 81% dos entrevistados na Alemanha consideravam o risco geral da Geo-Engenharia como muito grande, ou algo grande, e como é a parte dos participantes, portanto, dos viajos com medo, com ansiedade à Geo-Engenharia, mostrando preocupações com o potencial de perda de controle humano, sobre consequências potencialmente arriscadas. Isto, aliás, é um tema que apareceu num filme chamado Geo-Storm, que foi realizado por Dean Devlin, que há alguns anos, e que nos apresenta uma situação em que, mediante a construção de escudos solares, chamados Dutch Boy, para evitar fenómenos climáticos extremos, portanto, houve um processo de sabotagem desse sistema espacial que permitia, portanto, o controle sistemático da atmosfera, da Terra, e aquilo gerou uma série de efeitos catastróficos que estão muito próximos também de alguns dos receios que se encontram quando se realizam eventos de exercícios de participação pública com estas tecnologias. Depois, uma questão que também frequenta aparecer é que a percepção de risco que aparece por parte dos participantes também acaba por estar dependente das diferentes técnicas que são mencionadas, a que se faz diferença. Por exemplo, numa investigação que foi levada a cabo em 2011, por Mercer, Keith E. Sharp, preferia-se a técnica de remoção de óxido de carbono, a relação, por exemplo, para a gestão da radiação solar. Porquê? Porque estas tecnologias de remoção de óxido de carbono são muitas vezes entendidas como sendo mais naturais, não é? Muitas vezes também em função da forma como elas são apresentadas durante estes exercícios de desenvolvimento público. E, portanto, este dualismo que aparece frequentemente entre o natural e o artificial acaba por ser um dos principais fatores que influenciam a percepção pública destas tecnologias. Mas uma tendência, a terceira tendência que se encontra frequentemente na literatura é esta ideia ou esta hipótese do risco moral, não é? A ideia de que a região de engenharia poderia levar a uma desresponsabilização tanto a nível individual como a nível político. Os participantes, portanto, frequentemente apresentam a região de engenharia como solução de último recurso, encaram-a como uma espécie de uma distração perigosa e não como uma solução para a crise climática. Este é a hipótese do risco moral, tem sido um dos argumentos mais fortes contra a região de engenharia. Portanto, acaba por enfatizar uma série de preocupações que são partilhadas entre públicos heterogêneos. Pois há um quarto padrão que está relacionado com este último, que é o facto dos cidadãos geralmente preferirem outras respostas à crise climática, como por exemplo políticas de mitigação ou mudanças políticas individuais, em interimento da região de engenharia. Argumenta-se frequentemente que a região de engenharia reproduziria os mesmos padrões existentes e por isso mesmo que os participantes normalmente favorecem mudanças de estilos de vida ou de políticas globais. Além disso, ao contrastar a região de engenharia com políticas de mitigação, os participantes às vezes consideram estas últimas como mais urgentes e oportunas do que as soluções tecnológicas. Agora passando aqui para os dados empíricos que eu vou apresentar de seguida. Portanto, para esta apresentação eu vou recorrer a material empírico de seis grupos de discussão sobre a região de engenharia, que foram realizados em Coimbra, Portugal, em dezembro de 2020. Portanto, houve, de facto, uma fase de postura em maio de 2021, foi levado a cabo um fórum deliberativo que, de facto, incluiu cenários utópicos e também cenários distópicos sobre esta temática. Mas como a publicação, resultante do exercício, ainda está em fase de revisão, hoje vou focar-me explicitamente nos grupos de discussão. Portanto, caso tenham interesse neste fórum deliberativo que envolveu, de facto, aqui um dualismo entre cenários distópicos e utópicos, poderei mencionar-o durante as perguntas e respostas, mas é um trabalho que ainda não está tão consolidado. Em relação aos grupos de discussão, estes incluíram diferentes perfis que visavam a emergência de éticas situadas, mediadas pela situacionalidade de cada grupo, com base em preocupações atuais na área de estudos de ciência e tecnologia, que é a minha área de trabalho, em torno da performatividade metodológica das intervenções das ciências sociais. A composição dos grupos está muito associada a esta tentativa de politização dos debates sobre a geoengenharia e também das alterações climáticas. Então os grupos tinham diferentes perfis. Por exemplo, o grupo 1 era um grupo constituído por sete ambientalistas que tenciam diferentes ONGs ambientais, momentos sociais ou até organizações ecológicas de base. E era um grupo que idealmente faria apresentar posições fortes sobre a crise climática, como por exemplo, as alterações climáticas, que trazem muitas vezes à tona questões ligadas à justiça intergeracional, como aconteceu recentemente com o caso da greve climática gestantil, a greve da Túnberg, etc. O grupo 2 foi composto por sete estudantes universitários de diferentes disciplinas e em diferentes graus de ensino, portanto, desde a licenciatura ao doutoramento. Hoje o grupo 3 reunia cinco ativistas, organizações feministas, direitos animais, sindicatos, momentos estudantis. Portanto, esperava-se que estivessem particularmente preocupados com implicações socioeconómicas, políticas da Geoengenharia, assim como a sua relação com outras causas ativistas. O grupo 4 incluiu sete pessoas ligadas à comunicação de ciência, áreas relacionadas com a Geoengenharia, por exemplo, áreas ligadas às ciências da Terra, ciências climáticas, geostatística e vulcanologia. E, portanto, esperava-se que os membros deste grupo tivessem uma visão positiva sobre o é científico, tecnológico, portanto, fossem mais conhecedores, conscientes deste tema do que os outros grupos. No caso específico do grupo 5, incluiu pessoas envolvidas em terapias e práticas alternativas e holísticas, portanto, e foi construído como espelho do grupo anterior. Portanto, esperava-se que estes participantes tivessem uma visão cética, crítica, quase ludita da ciência e tecnologia modernos. Em relação ao grupo 6, este era um grupo heterogêneo, portanto, supostamente deveria representar o público português de uma forma mais ampla e que incluiu participantes de diferentes idades, tanto profissional, idades e género. Portanto, quase aqui com uma ideia de uma espécie de um grupo de controle para ver exatamente quais eram as temáticas que apareciam neste grupo, em contraposição aos outros cinco grupos. Portanto, aqui a ideia era que, ao invés de trabalharmos com uma noção desengajada ou abstrata de público, foram incluídos participantes cujos antecedentes, filiação, situacionalidade e aumento sociopolítico, supostamente gerariam fortes posturas políticas sobre a geóangeneria. Portanto, os grupos de discussão foram concebidos não como a tentativa de representar um público mais amplo, mas sim de politizar a discussão. O grupo 6 foi pensado, então, como uma espécie de controle que visava testar o argumento e o desenho de investigação, permitindo-nos refletir sobre os méritos, limitações da abordagem metodológica. Portanto, os grupos de discussão foram abordados pela abordagem experimental Bela, Milesa, Oni e Palmer, que tentaram desenvolver alternativas às formas convencionais de deliberação sobre a geóangeneria. Nós, ao envolvermos públicos situados, tentámos explicitamente trazer à tona preocupações diretamente ligadas ao posicionamento de cada grupo, por exemplo, questões ligadas à justiça climática e ambiental, justiça intergeracional, justiça social, ciência, tecnologia e democracia, mas também ligadas à ecologia profunda, que é uma área que tem uma visão particularmente crítica sobre estas intervenções ligadas à geóangeneria. Portanto, os participantes, e os participantes foram informados que participariam num grupo de discussão sobre tecnologias emergentes para enfrentar a crise climática, com exceção do grupo 6, que foi nido que iriam participar num grupo de discussão sobre a crise climática, sem se mencionar estas tecnologias emergentes. No início das sessões, foram mencionados objetivos de projeto de investigação e, portanto, as pessoas apresentaram-se. De seguida, partilhou-se um PowerPoint sobre contextualizar a crise climática, apresentou a definição de geóangeneria e estas técnicas de remoção de óxido de carbono e estando da radiação solar, recorrendo a exemplos de diferentes projetos de saneamento. Finalmente, o PowerPoint também mencionou algumas das potenciais vantagens, vantagens da geóangeneria, e também aplicações futuras em debate, nomeadamente aquelas aplicações mais controversas que mencionei anteriormente. Depois da apresentação, tivemos uma discussão em grupo e, portanto, isto foi realizado durante o período da pandemia, de Covid-19, portanto, os grupos que são, neste caso, foram realizados online. Portanto, vou agora explorar os principais temas que emergiram nos diferentes, diversos grupos sobre as regiões de engenharia. Os dois primeiros temas são relativamente comuns, portanto, temos já sido identificados em exercícios anteriores de desenvolvimento público com a geóangeneria, portanto, questões ligadas a riscos inesperados, riscos planetários, ambientais, sanitários, morais. Depois, um segundo tema ligado à incerteza e desconhecimento sobre os significados da geóangeneria e os seus potenciais e efeitos. E depois, os outros temas, outros cinco temas, são específicos do desenho de investigação que foi levado a cabo, por exemplo, o tema da geóangeneria entendida enquanto um penso rápido, a geóangeneria como perpetuadora de desigualdades globais, a geóangeneria como expansão de um paradigma estativista e capitalista, a geóangeneria entendida enquanto uma questão de justiça climática e, finalmente, a geóangeneria no contexto português. Portanto, em relação ao primeiro tema dos riscos imprevistos, portanto, ao discutir de diferenciar riscos decorrentes da geóangeneria, a maioria dos participantes mencionou como era difícil prever exatamente o que iria acontecer, salientando na grande probabilidade de haver consequências inesperadas, o que impossibilitaria a sua implementação em larga escala. Portanto, os participantes consideram que a geóangeneria era altamente imprevisível, com decoerça, todas as técnicas poderiam gerar consequências potencialmente negativas. Ao discutir de aplicações específicas, houve preocupações com o impacto da remoção de óxido hidrogrado nos oceanos e também com técnicas que envolveriam a manipulação genética das plantas. Para além de riscos ambientais e da perda de controle, também os participantes consideram que ao interferir com os sistemas terrestres, poderia haver consequências indesejadas para a saúde humana. Participantes que argumentaram que a geóangeneria representava também uma ameaça existencial que alterava a relação da humanidade com a natureza. Isto até podia interferir permanentemente com a própria condição humana. As características perturbadoras da geóangeneria também implicam riscos morais. Para algumas pessoas, o recurso à geóangeneria significaria que as causas e as alterações climáticas, consequentemente as soluções para as combater, seriam dissociadas do sistema socioeconómico, argumentando que quando as alterações climáticas são entendidas como uma questão meramente tecnológica, responsabilidades individuais e coletivas são marginalizadas, são subestimadas. Nesse sentido, muitos participantes mencionaram a necessidade de desenvolver um quadro ético adaptado às múltiplas implicações da geóangeneria, pudesse justamente lidar com estes diferentes dilemas morais. Depois o tema da incerteza e desconhecimento. Ao perguntar aos participantes e às participantes sobre potenciais e impactos da geóangeneria, a resposta mais recorrente foi não sei. De facto, a grande maioria teve conhecimento do tema, dos participantes teve conhecimento do tema pela primeira vez durante os grupos que são. Apesar de terem sido fornecidas missões, mencionado projetos de geóangeneria, tanto em curso como planeados, aos participantes, este conceito de geóangeneria foi contestado, levando até a um debate mais amplo sobre a crise climática, fazendo com que a geóangeneria se tornasse num termo generalizado mais amplo, quase um guarda-chuva, para caracterizar as respostas tecnológicas às alterações climáticas. A discussão, ao invés de se concentrar exclusivamente nas especificidades da geóangeneria, enquadrou estas aplicações num contexto mais amplo, assinando preocupações com economia, tecnologia, sociedade, ética. Tantos participantes partilharam frequentemente as suas preocupações ou ambiguidades relativamente aos significados, definições de, o que é que era isto exatamente, da geóangeneria. Portanto, o envolvimento público com a geóangeneria permite aos cidadãos debater sobre uma tecnologia emergente, inclusive as aplicações controversas ainda estão em curso ou planeadas para o futuro, e embora a geóangeneria esteja a atingir visibilidade na cultura popular, por exemplo, aquele filme, o Geostorm, que eu mencionei a pouco, os participantes não estão ainda muito familiarizados com esta temática. Portanto, quando lhes é pedido que identifiquem potenciar riscos, muitas vezes correm a esta falta de conhecimento e, portanto, solicitam mais informação, portanto, indicam que antes darem mais informação para poderem dar respostas mais específicas em relação a esta temática. Portanto, a falta de conhecimento impediu a identificação de potenciais impactos das técnicas de geóangeneria. Portanto, isto foi explicitamente assumido pela uma parte dos participantes, suscitando dificuldades a definir geóangeneria, mas também explorar a forma como estas técnicas poderiam eventualmente funcionar na prática. Portanto, a incerteza, neste sentido, foi um tema recorrente, funcionou até a capacidade de participantes identificarem impactos éticos, sociais, políticas ambientais, sanitários, etc., da geóangeneria. Portanto, esta ideia agora, da temática da geóangeneria, compensa o relávio. Portanto, este tema, portanto, o tema principal foi, de facto, esta imagem metafórica do penso rápido, que foi amplamente utilizada em praticamente todos os grupos de discussão. Portanto, esta ideia de que a geóangeneria mascarava as causas reais da crise climática, para alguns, sistema socioeconómico e político, para outros, indivíduos com comportamentos individuais, ainda para outros, a separação entre o mundo humano e o mundo não humano, e, portanto, os participantes expressaram explicitamente que a geóangeneria deveria a atenção das reais soluções, retratando-a como uma solução tecnológica que nunca poderia resolver as crises ambientais, climáticas, etc. Como afirmaram algumas pessoas associadas a perspectivas ecofeministas, a geóangeneria reproduz o mesmo paradigma tecnocientífico moderno de dominação da natureza. Estas participantes enfrentarem as alterações climáticas, exigem uma redefinição profunda dos nossos princípios, dos nossos valores, passaria, por exemplo, pela abolição desta ideia de separação, esta ideia dualista, de separação entre homem e natureza. Outros participantes contrastaram a geóangeneria com duas respostas distintas às alterações climáticas, mudanças individuais no estilo de vida e também a necessidade de transformar, até mesmo abolir, o sistema socioeconómico atual, portanto, uma ligação muito forte com os debates atuais acerca do designado capital-oceno. Neste sentido, foi possível distinguir duas ecologias políticas distintas, de respeito à forma como devemos enfrentar as alterações climáticas, nomeadamente entre o grupo 1, ambientalistas, e do grupo 3, ativistas. Por um lado, alguns destacaram como as alterações climáticas estariam entrelaçadas com escolhas individuais, em que têm padrões de consumo, hábitos alimentares, reciclagem, mas, por outro lado, alguns participantes identificaram as estruturas políticas do sistema socioeconómico como os principais responsáveis pelas alterações climáticas. Portanto, os participantes acabaram por caracterizar a geóangeneria como um penso rápido, que iria mascarar a necessidade de mudar radicalmente, ora as delas de vida individuais, ora o paradigma económico e política atual, ou até a nossa relação com a natureza. Portanto, independentemente destas distintas ecologias políticas, a geóangeneria foi tratada como a sensação tecnológica para enfrentar uma questão essencialmente civilizacional. Depois, a ideia da geóangeneria como perpetuadora das desigualdades globais. Portanto, vindo à situacionalidade dos grupos e dos participantes, foi muitas vezes mencionado que a geóangeneria poderia agravar a clivagem social e políticas existentes, nomeadamente clivagem norte-sul, fosse entre ricos e pobres. Portanto, os grupos 1 de ambientalistas, os grupos de estudantes universitários e de ativistas, estes grupos foram, enfatizaram, portanto, potenciais impactos sociais e políticos devastadores da geóangeneria no sul-lobal. Além disso, como consequência direta também desta temática das desigualdades do norte-sul, os participantes salientaram o potencial risco da geóangeneria aumentar as desigualdades sociais. Também foi mencionado, por exemplo, o risco da cooptação capitalista destas técnicas, portanto, o risco de serem transformados no negócio, talvez serem utilizadas para combater as alterações climáticas de uma forma livre, democrática, etc. Portanto, a geóangeneria foi muitas vezes entendida como uma espécie de business as usual, uma reprodução dos sistemas socioeconómicos dominantes, por outros meios, que agravaria clivagens sociais e políticas existentes, nomeadamente os equilíbrios entre o norte e o sul-lobal, assim como desigualdades ao nível de riqueza, desigualdades económicas. Nesse sentido, os participantes argumentaram que potenciais impactos da geóangeneria não podem ser separados dos sistemas socioeconómicos, geopolíticos, sugerindo que estas tecnologias tenham intimamente relacionadas com as tensões subjacentes à própria política da crise climática e à gestão da crise climática. Portanto, esta ideia está muito patente também no tema 5, de respeito à ideia da geóangeneria como expansão do paradigma extrativista e capitalista. Portanto, agora os participantes têm enfatizado o papel de mudanças políticas e económicas mais amplas, frequentemente entrelaçadas com uma crítica ao capitalismo, também preocupações de que a geóangeneria poderia legitimar até acelerar o extrativismo, destrando um paradigma mais amplo de envolvimento com a natureza que deveria ser questionado. Portanto, os participantes consideraram então esta possibilidade de maximização do extrativismo como sendo gerando resultados potencialmente sombrios para os países historicamente afetados pelo comunilismo, portanto reproduzindo aqui relações equilibradas com o ambiente e também enfatizando e aumentando livagens geopolíticas históricas e globais. Portanto, o seguimento desta questão, uma temática que também surgiu, foi a questão da geóangeneria como a questão de justiça climática, portanto a geóangeneria foi encarada como um tópico relevante para debates e lutas no âmbito do movimento de justiça climática, também nos momentos sociais, de forma mais ampla, e portanto registrou-se uma preocupação quanto à possibilidade da geóangeneria dificultar aquilo que nós hoje ainda designamos como sendo uma transição justa, que é um slogan, uma expressão que tem aparecido muito nos debates atuais sobre o Pacto Ecológico Europeu e sobre a transição para a naturalidade carbónica, portanto reproduzindo o mesmo sistema socioeconómico no género da crise climática, portanto foi enfatizado pelos participantes também a necessidade de terem em conta questões de justiça, questões de solo global, unidades locais, as próprias populações indígenas, portanto isto levou a que as pessoas, os participantes, proposessem soluções alternativas, consideradas mais justas, sugerindo, por exemplo, que ao invés de se investir em engenharia, deveria-nos investir na tentativa de mitigar desigualdades socioeconómicas, que estão também patentes na emergência da crise climática, que aliás no climático vem trabalhada por autores como Jason Moore, Alphornburg, etc. Portanto outras pessoas defenderam que estes exercícios de participação pública com estas tecnologias são importados, portanto deviam ser disseminados em larga escala, para permitir que as pessoas, cidadãos leigos, pudessem ter um impacto, uma palavra a dizer, no desenvolvimento destas tecnologias. Finalmente, a questão da geóngenharia no contexto português, portanto, frequentemente recorreu-se a exemplos de outras controvérsias sociotécnicas, ambientais, específicas no contexto português, questões como, por exemplo, poluição por plásticos, extração de lítio, questão da energia nuclear, a construção de barragens hidrelétricas, isto é uma questão um bocadinho mais conspirativa, ligada ao 5G, para argumentar que as alterações climáticas podem ser utilizadas como mastificação para ignorar os impactos negativos da geóngenharia. Portanto, e os participantes recorreram a estas diferentes controvérsias sociotécnicas para se alentar, embora sendo promovida como uma potencial solução para as alterações climáticas, a geóngenharia poderia eventualmente causar uma vasta gama de consequências nefastas. Além disso, o conhecimento prévio destas diferentes controvérsias em contexto nacional permitiu aos participantes reconhecer, alegar que a lítio política, os meios de comunicação social, ficaram frequentemente em silêncio relativamente a megaprojetos tecnológicos e industriais potencialmente desastrosos. Finalmente, os participantes pareceram particularmente preocupados com a aplicação da geóngenharia em Portugal devido, por um lado, ao seu estatuto político e económico periférico e, por outro lado, por ser um dos países europeus potencialmente mais vulneráveis às alterações climáticas. Portanto, consideram que a geóngenharia poderia ter um impacto nos recursos hídricos nos solos de Portugal, aumentando a sua vulnerabilidade a eventos climáticos extremos. Portanto, passando agora aqui para uma discussão sobre estes dados. Portanto, este grupo de discussão sobre a geóngenharia, portanto, foi especialmente uma tentativa de se identificarem posicionamentos políticos situados sobre esta temática, portanto, mobilizando o potencial de certos perfis, de certas identidades de grupo, para discutir impactos sociopolíticos destas tecnologias. Portanto, voltando aqui aos trabalhos de Bellamy, de Lesão e de Palma, estes autores organizaram workshops deliberativos experimentais que contrastaram com as formas dominantes de desenvolvimento público, que muitas vezes privilegiam um modelo igualitário consensual, derivado às teorias da democracia deliberativa. No caso deste grupo de discussão, em vez de se mobilizar uma noção desengajada de público, valorizaram-se explicitamente as particularidades situacionais dos participantes, assumindo que estas poderiam mediar as discussões sobre a geóngenharia, infantizando o papel do dispositivo participativo, assim como a importância das intervenções de cientistas fiéis na construção de públicos e no enquadramento dos debates sobre este tema. Portanto, o envolvimento público com a geóngenharia desfita frequentemente quatro principais tópicos, questões ligadas ao desconhecimento, sua dimensão de risco, hipótese de risco moral e a preferência de persuasões políticas. Portanto, os dois principais temas identificados apareceram no debate deste tema e também foram partilhados naquele grupo de controle, no grupo de seis. No entanto, os outros cinco temas que eu mencionei anteriormente durante a apresentação, eles acabam por enfatizar dimensões fiéis, políticas da geóngenharia. E, portanto, foram muitas vezes enquadrados recorrendo a preocupações com o ambiente, com o clima, com a justiça intergeracional, ecologia profunda, com ecofeminismo, desequilíbrios do Norte-Sul, desigualdades socioeconómicas. Portanto, alguns destes temas acabam por refletir as preocupações emblemáticas de cada grupo, indicando que a sua identidade, a sua situacionalidade tiveram um papel importante na mediação da emergência de preocupações sociopolíticas com a geóngenharia, articulando estas tecnologias com questões como as desigualdades globais, extrativismo, justiça climática, o texto português. Portanto, esta abordagem biológica foi uma tentativa explícita de politizar o envolvimento público com a geóngenharia, à luz de preocupações de ciências sociais, com algumas das aplicações mais controversas, como, por exemplo, a injeção estratosférica de aerossóis, no contexto da gestão da radiação celular. Nesse sentido, a forma como foi concebida a política da geóngenharia foi também muito informada pela própria situacionalidade do que são ciências sociais críticas. O conjunto de materiais de apoio aos grupos que são, assim como nas diferentes intervenções de equipa, parecem confirmar uma crítica, uma crítica levada a cabo por Hayward e Rainer, que diz respeito ao facto que os cientistas sociais estarem muitas vezes mais preocupados com os impactos sociopolíticos de geóngenharia e tecnologias emergentes do que, por exemplo, com políticas climáticas top-down concretizadas frequentemente através, por exemplo, do Pacto Ecológico Europeu, ou no caso português, através do Plano Nacional de Energia e Clima, ou do Roteiro para a Neutridade Carbónica. Portanto, esta situacionalidade epistemológica foi inevitavelmente espelhada pelos participantes dos grupos que são, uma vez que na maioria dos grupos, uma vasta gama de soluções sociopolíticas a nível individual, local, nacional, global, foram frequentemente referidas em relação às aplicações de geóngenharia mais controversas. Portanto, de facto, embora propostas, por exemplo, de má florestação, seja até muitas vezes entendidas dentro deste quarto da chuva da geóngenharia, a nossa apresentação inicial sobre o tema destacou as aplicações mais espetaculares e controversas, inevitavelmente enquadrando a geóngenharia como uma tecnófix distópica. Portanto, a geóngenharia funcionou aquilo como aglutinadora de soluções hegemónicas, tecnológicas, até distópicas mais vastas, permitiu aos participantes discutir a crise climática e as suas políticas. Portanto, a geóngenharia apareceu aqui quase como se fosse política para outros meios, articulando tensões, contradições associadas ao antropoceno, portanto, permitindo aos participantes debater uma vasta gama de questões, inevitavelmente emaranhadas com o tema da crise climática. Portanto, a linha de investigação sobre este desenvolvimento público da geóngenharia, portanto, muitas vezes não está preocupada com a forma como estas tecnologias são entendidas num determinado contexto, num contexto de determinado lugar. Portanto, reconhecendo que realizámos os primeiros exercícios e eventos deste tipo aqui no contexto português, portanto, houve também uma preocupação em explorar como é que o contexto nacional poderia mediar a emergência de implicações sociopolíticas destas tecnologias. Portanto, recorreram-se a questões muito centradas também na história e no contexto português, portanto, colhendo várias controvérsias sociotécnicas, ambientais, que inevitavelmente moldaram o debate sobre a geóngenharia. Portanto, questões, mais uma vez, como extração de lítio, proximidade de centrais nucleares espanholas, barragens, próprio 5G. Portanto, foram temas que influenciaram muito, obviamente, percepções idéticas situadas sobre esta temática. Uma vez que a geóngenharia foi percepcionada como uma solução tecnológica, como Tecnofix, esta foi enquadrada representando quase uma continuação de forma gentil-democrática, stop-down, governando a política e climática, ambiental, levando potencialmente a consequências negativas para a saúde, para o ambiente, aumentando as igualidades do Norte e Sul, portanto, reforçando até a condição semi-periférica de Portugal no contexto global europeu. Finalmente, antes de passar para a conclusão, um aspecto relevante de respeito à articulação do conhecimento e da ignorância. Portanto, o envolvimento da montante com a geóngenharia, com testas técnicas que estão a ser investigadas, é particularmente problemático porque algumas das aplicações mais controversas ainda estão apenas no domínio da ficção e envolvem um nível muito elevado de certeza. Portanto, aqui há uma questão que tem que ser mencionada e que, de facto, alguns disseram em momento público com a geóngenharia, do ponto de vista historicamente, muitas vezes incluem peritos, não é? Que apoiam o público-lego, aquilo se liga como público-lego, na identificação de preocupações sociais e éticas. No caso dos grupos que são, que foram levados a cabo, embora o grupo 4, o grupo de pessoas ligadas à comunicação de ciência, incluí-se académicos, com conhecimentos já bastante solidificados, consolidados, sobre a geóngenharia, portanto, não foram convidados peritos para apoiarem durante a preparação de exercícios. Portanto, e aqui deveria mencionar-se que, enquanto os cientistas sociais, provavelmente também foram parte deste mesmo público-lego e a sua ignorância científica sobre esta temática, inevitavelmente pode também contribuir para uma versão caricatural sobre a geóngenharia. Agora, o que é que a geóngenharia nos diz sobre a questão do antropoceno, das utopias, das histopias? A geóngenharia muitas vezes bate as fronteiras, entre realidade e ficção, projetando cenários futuros de manipulação climática, potencialmente expandem a ubrismo moderna para novas fronteiras, por exemplo, espaço, e que reforçam o papel da especulação e de futuros imaginados para a constituição de uma espécie de ética anticipatória sobre o antropoceno. Esta dimensão especulativa alude para a importância dos aparatos materiais e performativos na constituição de uma ética. Nesse sentido, os mecanismos participativos, mobilizados em larga escala pelas ciências sociais para a constituição de decisões preocupados com determinadas aplicações sociotécnicas, podem ser encarados enquanto tecnologias de sujeito que geram dispositivos de subjetivação ética. A geóngenharia problematiza as articulações e distinções entre utopia e distopia. Apesar da investigação sobre as aplicações mais controversas, ainda está principalmente centrada em modelações e experiências à escala micro. As tecnologias mais controversas já fazem parte do imaginário das ciências sociais e humanidades ambientais, incluindo críticas à visão ecomodernistas, extrativistas e obras modernas, prevendo até preocupações políticas com o binómio natural e artificial e com a naturalização daquilo que se designaria como um bom antropoceno. Portanto, a ideia de que a crise climática pode ser resolvida com recurso a tecnologias virtuosas que, apesar de expandirem a dominação do planeta e os sistemas terrestres, visam reverter aquilo que seria uma visão antológica negativa associada ao próprio curso da modernidade ocidental. Apesar de frequentemente serem apontados como uma forma de legitimação de decisões políticas sociotécnicas top-down, os exercícios participativos sobre a geóngenharia podem assumir-se enquanto uma interessante oportunidade para explorar a amiguidade antológica deste tema, recorrendo à ficção e à especulação para multiplicar as materialidades éticas destas tecnologias emergentes e seu potencial papel no contexto de um planeta em colapso. Muito obrigado. Eu vou agora só partilhar aqui o link do artigo que influenciou a apresentação, caso tenha um interesse. Muito obrigado. É especial pelo seu enorme capacidade de síntese, compreendo a dificuldade que é fazer uma apresentação complexa neste tão curto espaço de tempo. Abrimos agora o debate e já temos a primeira participação do Jean-Marc Marliet e depois do José Couto. Jean-Marc, bem-vindo. Olá, boa tarde. Boa tarde ao professor António. Vou começar por pedir desculpa a todos, porque eu acho que vou-me demorar um bocadinho e talvez fosse ótimo o professor António ter uma caneta para escrever, porque eu tenho várias ideias que me andam na cabeça, até porque interessa-me muito essa temática. Eu próprio estou neste momento, também é a pandemia que existe. Lembrei-me de retomar os estudos e de manter-me no mestrado. E o mestrado se versa sobre a ficção científica como instrumento de perspectiva social na pós-modernidade. Portanto, basicamente, é muito resumido, tem mais do que isso, e essa temática toca-me bastante. E evoca-me o François Rabelais, que no seu livro, O Gargantuel, em um diálogo entre Pai e Fil, Gargantuel e Pantaguel, dizia qualquer coisa como ciência sem consciência é a ruína da alma. E porquê que eu digo isso? Porque parece-me que neste momento, efetivamente, a geoginharia é muito desconhecida por parte de todos. E, se calhar, em primeiro lugar, por parte dos preços que vão supostos ser aqueles que nos vão levar, nesse condomínio gigantesco que se chama, neste caso, de Portugal, podemos falar da Europa e depois do mundo, que supostamente nos devem levar a bom tempo. E não teríamos aqui, já por aí, não teríamos aqui, portanto, uma relação entre os científicos e os políticos, a ética, neste caso, ou, diria eu, científicos versus os políticos, no sentido em que temos científicos que chamam a atenção, que apresentam soluções ou recomendações que, sistematicamente, são ignoradas pelos políticos. Vou lembrar o caso do Peter Kalmus, o ano passado, que é o cientista da NASA e que se alismou a um banco, foi muito viral esse vídeo, em que dizia que estávamos no fim e que ele estava em depressão, praticamente, por não ser ouvidos e os cientistas não serem ouvidos. Ainda relativamente ao case study que foi apresentado, não teríamos aqui a falta de um grupo de controle, número 7, se não sou eu, que, precisamente, incorporaria políticos e empresários, porque essa vertente também é importante. E, por fim, esses grupos todos, penso que a principal dificuldade é harmonizá-los, no sentido de encontrar compromissos e não cada um querer fazer vingar o seu ponto de vista e a sua crença nesse caso. E vou parar aqui. Obrigado. Muito obrigado pelas suas questões, Marco. Eu tive aqui alguns problemas, não sei se consegui perceber e escutar tudo, mas eu tirei aqui algumas notas e vou tentar responder às suas questões, que eu, às vezes, já agradeço e são, de facto, muito pertinentes. Em primeiro lugar, esta questão da ficção científica que mencionou. Portanto, nesta apresentação, eu falei mais aqui de um grupo de discussão que foi realizado, portanto, um grupo de discussão clássica, em que nós temos aqui uma série de materiais a priori, com informações um bocadinho básicas sobre a engenharia. E depois pedimos às pessoas que discutam para tentarmos identificar equipes de sociais, consequências éticas, sociais, políticas, etc. Mas, de facto, numa fase posterior, em maio de 2021, nós realizámos aqui um... Chama-lá um fórum deliberativo, em que criámos quatro cenários de ficção, projetados para 2030 e 2050, baseado em ideias utópicas e também distópicas dos diferentes cenários idealizados para o contexto português, em que a região e a engenharia teriam um papel relevante. E, portanto, esta questão da ficção, ela entra muito em metologias que hoje em dia são valorizadas, que são as designadas metologias especulativas nas ciências sociais. Portanto, nós registramos uma crítica não só nas ciências sociais, mas também nas humanidades ambientais, àquilo que muitas vezes se assinam como visões representacionais e, portanto, valorizam-se abordagens metodológicas performativas, mas também especulativas, que muitas vezes colocam em causa esta distinção entre aquilo que é a realidade, e que é a ficção, e, portanto, reconhece o próprio valor da ficção enquanto potenciador para envolvimento público com tecnologias emergentes. E, de facto, essas barreiras nós tentámos explorá-las e até problematizá-las com a construção de ficções sobre a região e a engenharia, o que acaba também por questionar qual é que é o papel das pessoas envolvidas na organização deste exercício. Muitas vezes já é um papel também de motivação e fomento da própria criatividade de participantes e existe também aqui um investimento na criatividade das metodologias que nós utilizamos para podermos gerar um leque com um relatório mais vasto de respostas ou de engajamento sobre esta temática. E, apesar de não termos diretamente integrado ficções sobre esta temática da região e a engenharia, porque existe, de facto, poderiam ter sido integradas na literatura, já existentes, tentámos, de facto, criar cenários fictícios para tentar reforçar o debate desta temática. Portanto, isso deu asa a um outro artigo que eu espero que venha a ser publicado ainda durante este ano e, caso tenha interesse, depois, obviamente, poderei partilhar, mas é precisamente sobre estas geoficções especulativas. Em relação à ligação entre cientistas e políticos, portanto, isto, de facto, é um tema que é um tema muito pertinente aqui para esta área em que eu trabalho, que é a área dos estudos de ciência e tecnologia. Aliás, um conceito que foi desenvolvido pelo Michel Caldón e também pelo Yannick Barre e pelo Pedro Ocume, que é o conceito de dupla delegação, que é a delegação de autoridade política em políticos e funcionários estatais e, por sua vez, a delegação de autoridade científica por parte desta comunidade política, naqueles que nós, eventualmente, geralmente, designamos como sendo políticos. E, portanto, esta questão da dupla delegação é uma questão que caracteriza aquilo que são as democracias técnicas contemporâneas, não é? E se nós tivermos em conta muitos dos mecanismos que hoje em dia nós conhecemos para fazer face às alterações climáticas, o conhecimento científico tem um papel fundamental. Nós até poderíamos argumentar que estamos perante quase políticas baseadas na evidência, durante o caso da pandemia de Covid-19, foi, aliás, claríssimo, o papel da pritagem científica na tomada de decisão política. E se nós olharmos para mecanismos como o Pacto Ecológico Europeu, mas também como acordos globais que são desenvolvidos, por exemplo, o próprio Acordo de Paris, não é? Toda a dimensão de quantificação, quantos graus é que é possível aqui o planeta aumente antes de estarmos perante processos catastróficos e entrópicos. Portanto, há aqui uma dimensão de conhecimento científico muito importante e, portanto, nestes debates, de facto, há necessidade não só de levar a cabo estes exercícios de participação pública, mas também de pensar as próprias organizações democráticas e há aqui um conceito também muito interessante que é um conceito que foi desenvolvido pelo David Guston, que é o conceito de boundary organizations, que está muito relacionado também com a forma como os Parlamentos Nacionais integram esta dimensão de peritagem tecno-científica em diferentes contextos e como é que a existência destes mecanismos, destas organizações de fronteira, muitas vezes tem impacto negativo no próprio funcionamento destas democracias técnicas. Portanto, isto é um debate de facto que eu acho que é muito interessante. Em relação a esta questão também que mencionou do grupo de controle, de facto, isto são éticas situadas, portanto, não havia aqui uma ambição, de facto, de tentar incluir uma ética mais alegada, mas realmente se integrássemos aqui políticos e empresários que provavelmente iria acontecer, iríamos identificar diferentes imaginários, até um conceito que se usam muitas vezes é o conceito de imaginários sociotécnicos sobre a engenharia. Por exemplo, um exemplo que realizámos não necessariamente com a engenharia, mas com o principal programa a nível nacional para fazer a transição energética, para se atingir a notoriedade carbónica até 2050 que é o designado de ter para a notoriedade carbónica. Portanto, entrevistámos um grupo alargado de stakeholders em que incluímos também pessoas ligadas à própria economia, pessoas ligadas à política, etc., mas também os momentos sociais e, portanto, aquilo que nós encontramos foram posicionamentos, preocupações distintas em função destes diferentes grupos. Portanto, aquilo que aconteceu foi já um bocadinho numa tentativa a priori de politizar estes debates sobre a engenharia e, portanto, ao mesmo tempo aqui o reconhecimento das próprias limitações das ciências sociais críticas, enquanto produzindo aqui uma expressão, uma visão de engenharia e também ela situada, portanto, aqui uma dimensão autoreflexiva que acabou também por estar patente nesta reflexão. Depois, a relação à harmonização dos diferentes pontos. Isso foi matemática também que apareceu muito há alguns anos, portanto, naquele projeto que o doutor Bruno Vernâncio mencionou, o projeto TIPAN, nós fizemos uma coisa bastante até experimental na altura que o professor João Escado Nunes que estava a coordenar o projeto, que foi, em vez de termos as pessoas a discutir sobre nanotecnologias, também nanotecnologia emergente, nós o que fizemos foi integrar técnicas teatrais para tentar transformar enunciados e preocupações éticas em diferentes performances. Esse trabalho foi publicado já em 2013 e também em 2018 permitiu de facto abandonar, muitas vezes, esta dissenção que ocorre entre diferentes grupos, posicionamentos, etc., e tentar, através de uma sensibilidade um bocadinho mais artística, mais performativa, transformar aquilo que muitas vezes são pontos em confronto e quase incomensuráveis em quase criações performativas. E, portanto, isso existe de facto não só algum trabalho de moderação, mas muitas vezes também pensar em metodologias que possam ultrapassar esses conflitos inerentes entre diferentes identidades de grupo. Eu peço desculpa se eu respondi a tudo, mas pronto, é isso. Obrigado, obrigado. Foi muito claro e foi ótimo, portanto, respondeu precisamente às minhas informações. Obrigado. Obrigado, por favor. José, está com o outro. Bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado. Eu gostaria de saber em que grupo é que o professor António se integra face à geoengenharia, isto é, se está no grupo dos otimistas ou no grupo dos pessimistas ou por outras palavras se crê mais na utopia ou na distopia climática? É uma questão muito difícil. Olha, eu no meu doutoramento trabalhei questões ligadas à ecologia profunda, trabalhei muito com práticas contemplativas, questões ligadas à mindfulness, etc, e portanto sou muito sensível a estas visões um bocadinho mais críticas destas soluções hiper-modernas e quase extrativistas e mais recentemente também tenho estado envolvido na investigação sobre, por exemplo, movimentos anti-mineração de lítio, movimentos contra a construção de megacentrais fotovoltaicas no CERCAL, portanto tenho uma visão muito crítica sobre a forma como está a ser produzida esta resposta também de stream e gemónica às alterações climáticas e portanto acabo por partilhar também aqui uma visão muito crítica por parte de alguns colegas das ciências sociais, por exemplo o Peronislav Shazinsky e outros em relação a esta visão muito distópica da região engenharia que parece ser um bocadinho quase aqui uma continuação destes processos de manipulação global, de criação de soluções tecnológicas, de comodificação dos sistemas terrestres, portanto posiciono-me aqui de uma forma um pouco crítica, mas quer dizer, se estamos perante uma inevitabilidade, bom, de facto existem desenvolvimentos a nível de investigação sobre geóngenharia, existem também esforços em torno da sua potencial regulação, caso existam situações particularmente catastróficas em relação à emergência climática, existam soluções de tipo de geóngenharia, antes de ver que seja perfeitamente possível que estas venham a ser utilizadas, mas obviamente do meu ponto de vista pessoal, olho sempre para a geóngenharia como uma expressão deste processo moderno, desencantamento do mundo, transformação do mundo, portanto, aquele conceito de Heidegger sobre Gostel, portanto, aquela ideia de quase uma standing reserve, uma visão particularmente extrativista também dos sistemas terrestres, portanto, a geóngenharia acaba por ser quase uma metáfora desta concretização de uma modernidade sombria, portanto, eu por acaso agora até estou a escrever um livro, terminei recentemente de escrever um livro sobre a temática do antropoceno e tenho um capítulo que chama precisamente Lado Sombrio do Antropoceno que é precisamente com recurso estas ideias, não só da geóngenharia mas também da mineração de litio, portanto, eu diria que se calhar pessoalmente sou um bocadinho crítico. Muito bem, muito obrigado. não sei se há mais intervenções não havendo ou havendo tímidos, eu tenho duas questões. Uma tem que ver com uma ponte que queria fazer com algumas sessões anteriores. ao longo destas sessões, esta já décima primária, ao longo destas sessões eu tenho chegado a uma espécie de fórmula que tem de certo modo marcado as nossas sessões e a fórmula tem vários termos e os termos são quanto maior a intervenção humana, maior o potencial tecnológico, ou seja, maior a ação tecnológica, este é o primeiro termo da equação e depois por outro lado, quanto maior a ação tecnológica ou o potencial tecnológico, maior o potencial distópico, ou seja, estou aqui a usar distópico no sentido de, por um lado, o sentido apocalítico ou catastrófico da distopia, mas por outro lado também até no certo sentido que mencionou do potencial de incerteza, ou seja, que ativa muitas vezes estes regimes do medo, da insegurança, do desconhecido. Queria tentar perceber se esta fórmula, ou seja, quanto maior a intervenção humana, maior a intervenção tecnológica, quanto maior a intervenção tecnológica, maior o potencial distópico, é algo que tem, que as suas investigações têm validado. Por outro lado, queria fazer um aponto com uma sessão de um investigador, um colega nosso que veio fazer uma apresentação baseada na teoria do valor. E o ponto era a introdução do paradoxo em que estamos envolvidos entre a relação risco-ganho. Em princípio, adotamos ou temos preferência por, o ideal seria adotar medidas de pouco risco e máximo ganho, nem possibilidade disto acontecer, o problema que se põe é quanto menor o risco, há uma proporcionalidade, quanto menor o risco, menor o ganho, quanto maior o risco, maior o ganho. E esta situação paradoxal aplica-se, por um lado, à questão técnica, mas por outro lado também a questões morais e éticas, porque não é possível, parece-me, dissociá-los, ou seja, parece-me, o problema do risco tecnológico é, em geral, não é exclusivamente tecnológico, é o impacto moral, ético, social que tem e eram estas as duas questões em geral que tinha para fazer passar por si, para ajudar à discussão. Duas excelentes questões, eu não sei se eu vou-se dar umas respostas particularmente reburtas sobre estes temas, mas, portanto, acho que aqui em relação a esta primeira temática que mencionou, de facto, eu estava-me aqui a lembrar de um dos cenários que foram criados no âmbito dos fóruns deliberativos sobre a engenharia, que era um cenário idealizado para 2050, o planeta tinha passado por uma guerra nuclear, um apocalipse nuclear, tínhamos assistido também a uma mutação do vírus de Covid-19 que o tornava particularmente perigoso e, portanto, fazia com que os únicos humanos que tinham sobrevido estavam neste momento em bunkers a não sei quantos quilómetros abaixo da superfície da Terra e, portanto, o dilema que se colocava era se deveria recorrer-se à engenharia para tornar, através da superfície do planeta habitável e, assim, permitir a subida das pessoas e a habitação do planeta novamente e, em contraste, havia um grupo dentro dos sobreviventes que argumentava que, devido aos impactos históricos negativos dos humanos no planeta, a humanidade deveria seguir o seu curso de neutral de extinção e, assim, evitar riscos ainda mais, enfim, catastróficos para o próprio planeta caso a humanidade se sobrevesse. E, portanto, neste cenário distópico a solução era uma solução tecnológica de intervenção em larga escala nos sistemas terrestres não só com recurso a engenharia mas também a nanotecnologia e, portanto, a tecnologia muitas vezes aparece-nos aqui quase como na expressão da Uberis de intervenção humana e, portanto, a intervenção e a tecnologia as fronteiras entre a intervenção e a tecnologia entre o potencial tecnológico e também o potencial distópico no sentido em que as tecnologias também podem ter ou consequências negativas ou rugir àquilo que são os objetivos iniciais dos seus criadores ou até atingir aqui uma distopia de singularidade que é uma temática que também tem aparecido muito agora nas questões sobre inteligência artificial são de facto questões que são inevitáveis e que aparecem mas eu acho que aqui a grande questão é muitas vezes qual é que é qual é que é o nosso posicionamento enquanto humanos porque um debate também muitas vezes aparece nos debates relacionados com o pós-humanismo é esta crítica à ideia do excepcionalismo humano e como é que nós podemos também encarar não só os temas sociais mas os temas planetários mais vastos numa perspectiva não humana e qual é que seria o papel dessa narrativa não humana ou mais do que humana eu estava aqui a lembrar um bocadinho também nas críticas da dona Harway na idealização destes dilemas éticos e dilemas morais e provavelmente o que pode acontecer ou poderíamos argumentar que poderíamos estar perante quase aqui uma narrativa cyborg uma narrativa híbrida entre aquilo que seriam preocupações humanas ou preocupações humanistas e depois quase aqui um sistema eu estava aqui a lembrar do John C. Lilley de uma espécie de uma solid state intelligence que depois acaba também por ter a própria forma como nós podemos fazer sentido destes processos de transformação histórica para além do próprio humano portanto eu acho que muitas vezes também isto está relacionado com o que é que nós entendemos como sendo humano e o que é que é o tecnológico e aquele conceito que eu mencionei aquele conceito de tecnologia sujeito que é uma tradução um bocado enlouzada daquela noção do Michel Foucault da tecnologia de Soas se não estou a erro é muitas vezes também uma forma de nós olharmos para os próprios processos de constituição ética como sendo processos de certa forma também lógicos tecnológicos muito assentes também em dimensões materiais portanto eu acho que isto nos obriga de certa forma também às vezes a repensar o que é que é o próprio humano e como é que uma perspectiva pós-humanista ou até numa visão trans-humanista nós podemos quase que dar aqui um passo atrás na visão aqui dos cenários distópicos e encará-los a partir de uma perspectiva um bocadinho mais distribuída diferente materialista etc depois aqui em relação à segunda questão sim e depois há aqui uma questão também que é muitas vezes nós olhamos para estas inovações seja a engenharia a biologia sintética na tecnologia muito com base neste dualismo entre aquilo que são os riscos e são os benefícios portanto temos muitas vezes uma visão uma perspectiva humanista em relação a estas tecnologias e um aspecto que eu acho que é particularmente interessante é pensar nestas tecnologias quase como uma forma de mediação em que a própria forma como nós conceptualizamos o problema muitas vezes pode também ter pode ser afetada pode ser afetada pela própria forma como na tecnologia vai transformando a própria realidade portanto e depois há outra questão que é ok nós podemos ver mecanismos de regulação podemos tentar parar os avanços das tecnologias podemos sei lá fazer uma moratória os elementos de inteligência artificial portanto isso não impede que em determinados contextos nacionais em determinados países a investigação continua devido a quadros regulatórios muito mais suaves entre aspas e portanto nós muitas vezes olhamos para a ética para a regulação para a questão política quase como sendo uma forma de nós mantermos aquilo que poderíamos dignar como nossa vantagem humana em relação à tecnologia quer dizer numa situação mais distópica existencial perante a singularidade tecnológica nós teremos que ser inevitavelmente confrontados com a própria incapacidade de mantermos esse sucessionalismo a essa vantagem humana e quando isso acontecer todos esses sucessionalismos entre riscos ganhos própria incerteza provavelmente terão que ser suportidos para alguma coisa não sei mas isto de facto é uma questão muito complexa eu não consigo dar uma melhor resposta sobre isto mas vou pensar sobre isto por meio a resposta foi ótima e tocou exatamente meus pontos como parecem essenciais Jamar queria complementar eu hoje sofro de incontinência verbal eu peço desculpa é super interessante e quando e intelectualmente estimulante também só queria dizer que relativamente à pessoa científica pesquisadora da Universidade de Nice não sei se talvez conhecem em Nenic ou não para escreveu portanto a área dele é sociologia mas ele também estuda portanto a nível social as alterações esquematéricas escreveu um livro que eu vou colocar no chat fora dos escombros do mundo ecologia e ética do futuro portanto é através do prisma da ficção científica fora dos escombros do mundo ecologia ficção científica e ética do futuro a minha pergunta isto era uma nota a minha pergunta tem a ver com a inteligência artificial prevê incluir em futuros estudos este este veitor da inteligência artificial digamos assim poderia ser uma grande ajuda para a resolução de alguns problemas porque estamos a falar de possibilidades de cálculos possibilidades infindáveis muito mais eficientes do que grupos de pesquisa de seres humanos por exemplo nos últimos houve um ano penso que foi há dois três anos atrás antes da pandemia um AI foi colocada foi colocada à disposição vários bancos de dados médicos e encontrou cerca de quatro ou cinco enzimas capazes de lutar contra determinados cancros quando habitualmente grupos de pesquisas de humanos fazem isto uma vez por ano e essa inclusão da IA uma IA fraca comparativamente a uma IA forte ou seja consciente de si mesma praticamente uma nova consciência se na sua versão mais fraca não deveria ser também um instrumento a ter em conta na resolução de determinados problemas ideológicos obrigado sim 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 é uma excelente questão eu por causa recordo-me até de uma investigação que estava a ser realizada está a ser realizada no laboratório internacional ibérico de nanotecnologias em Braga com a por exemplo a criação de biosensores para melhor de ir avaliar a poluição em contexto urbano mas em relação à inteligência artificial há de facto promessas incríveis eu acho que aqui a grande questão não é tanto o potencial da inteligência artificial para resolver os problemas porque ele é enorme eu acho que aí a questão é mais quase obsolescência de uma constituição humana que ainda não consegue acompanhar a velocidade e a aceleração a grande aceleração dos temas tecnológicos e depois obviamente somos confrontados com esta por exemplo esta ideia do Elon Musk de construção potencial construção de Neuralink para permitir aqui quase a criação de entidades de cyborgs híbridas entre humanos em inteligência artificial eu acho que aqui nem se coloca da pouca experiência que eu tenho os trabalhos que são feitos com recurso aos 7GPT eu acho que é uma questão de tempo até ultrapassarem a capacidade da maior parte dos estudantes para realizar trabalhos em contexto académico e portanto isso obviamente confronta-nos com as próprias limitações da nossa cognição agora o que é que significa o facto de perdermos o domínio ou a supremacia cognitiva epistemológica sobre o mundo portanto isso obviamente vai levantar muitas questões e não só a questão da inteligência artificial mas agora entrando aqui num campo um bocadinho mais especulativo e mais provocatório é a própria questão de potencial inteligência alienígena por exemplo portanto eu acho que existem muitos indicadores até bastante especulativos acerca desta perda quase de uma ilusão da condição humana enquanto uma condição suprema de posse da nossa disposição de rescoge tanto sobre a natureza sobre e portanto isto levanta aqui muitas questões qual é que vai ser o nosso papel se vai ser um papel de estabelecimento de ligações com essas inteligências com a inteligência artificial se vai ser um papel de potencial de minoridade ou minorização se vamos quer ter consciência para conseguir salvaguardar o nosso posicionamento de supremacia humana num contexto de entidades cognitivas tecnológicas superiores questões também éticas não só relacionadas com a ética humana mas também com a ética pós-humana se existiriam um interesse por parte da inteligência artificial ou de uma consciência artificial em estabelecer uma ligação com entidades que ao longo dos últimos 200 anos contribuíram para a destruição do planeta portanto levantar aqui muitas questões eu acho que estamos de facto num período histórico muito interessante para sermos confrontados com estas questões Obrigado Obrigado Não sei se há mais questões não havendo não havendo vou então agradecer uma última vez ao professor António Carvalho por esta apresentação tão enriquecedora e estimulante e que nos deixa tantas questões e que nos deixa tanto tão numa posição de eu sinto eu sinto nesta altura farvilhar portanto isso é uma ótima sensação no final de uma conferência muito obrigado por isso vou encerrar a sessão como habitualmente convidando-vos a todos a estar presentes na próxima sessão será a sessão número 12 irá decorrer amanhã dia 11 de novo à hora habitual portanto às 17 horas hora de Lisboa a apresentação será feita pelo professor Miguel Regio de Almeida que irá apresentar o tema e agora tem que ler deverá a distopia orientar a juridicidade refletindo com Platão Ernst Bloch e Eric Olin Wright muito obrigado a todos pela vossa presença até amanhã obrigado pelo convite e pela gestão tchau com a tarde e aí e aí e aí e aí O que é isso?